Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde a gente está lançando agora para pastorar né estou indo lá para reabastecer acho que a Valentina está indo buscar é a Valentina está indo buscar perrugem minério de urânio enxofre e barrela né que já carregou já totalmente já o asteroide lá e o Frank está indo lá para abastecer para depois ir buscar mais material provavelmente já deve ter voltar não está em 18 toneladas ainda que o Wolframito mas acho que dá para ir aqui em acho que dá para ir no Wolframito em porque 18 toneladas acho que dá para ir sim para buscar lá beleza vamos aguardar para ver e vamos continuar aqui com a nossa brincadeirinha né eu preciso agora fazer o que né eu preciso automatizar esse foguete e aqui é a hora a onde né a gente separa os meninos dos homens né nesse jogo é a hora da automação de foguetes principalmente na parte do combustível criogênico né que a parte que a gente está agora né esse foguete aqui provavelmente eu vou utilizar ele no processo de colonização então eu vou colocar aqui ele aqui para módulo do pioneiro tem que tirar essa escada daqui e tem que tirar este bloco daqui ó na verdade todos esses blocos daqui né desmonta desmonta e desmonta é o mínimo que a gente precisa para para montar né uma base são dois módulos do pioneiro para gente conseguir fazer uma plataforma de foguete para poder pousar né então é isso que a gente vai mirar agora então são dois módulos do pioneiro pode ser tungsten que agora eu tô com voframento infinito né então tungsten vamos abusar então é um e é dois tá só que aqui é o seguinte eu já construí outro foguete aqui como vocês estão percebendo né para a gente já poder ter dois duas vias aqui né de de trabalho só que eu preciso mudar o esquema desses canos aqui ó então vou tirar esse cano da na verdade vou tirar esse cano aqui e vou tirar esses canos aqui eu acho é a gente tem um problema seríssimo aqui peraí não constrói ainda não constrói ainda não cancela não deu tempo acho que os duplicantes conseguem andar por aqui né porque porque eu não consigo construir a parte do meio tá vendo essas esses canos que estão aqui eu não consigo tirar eles daqui ó só que eu vou fazer o seguinte aqui ó eu vou continuar com esse cano subindo aqui ele vai entrar por aqui e ele vai descer até essa altura aqui ó aqui eu consigo construir com os duplicantes pelo chão e ele vai passar por aqui vai subir direto né para abastecer esses dois aqui e aí ele vai vir por aqui eu acho que aqui os duplicantes conseguem construir acho que dessa altura aqui os duplicantes consegue construir daqui de cima tá para gente abastecer todos esses tanques aqui tá aí vou fazer a mesma coisa com o oxidante só que aqui oxidante tá mais fácil né só fazer isso aqui e isso aqui bimba pronto e aqui é só tirar aqui ó aí boa beleza Marcelo como automatiza essa bagaça então como eu comentei no episódio passado né não existe saída de automação nem dos motores nem dos tanques nem de nada então como identificar né que o foguete voltou né aí que entra um velho amigo nosso que pouca gente usa hoje em dia né mas quando chega nessa parte aqui ele é imprecedível que é esse cara aqui ó detector espacial olha aí o sumido aí ó quem falou que ele não voltava eu tenho que colocar ele numa posição aqui que ele não me atrapalhe tipo quanto mais alto colocar ele lá em cima lá melhor pode pôr ele aqui só que se eu colocar ele aqui como é que eu vou identificar ele né como é que eu vou construir ele na verdade eu posso passar as escadas é pode ser aqui um vai aqui né e o outro vai aqui ó na verdade dá para pôr sim que eu coloquei um para trás né então dá para construir com as escadas é cada um vai identificar um foguete lá embaixo então este aqui vai aqui ó na verdade aqui aqui assim e aí eu vou colocar aqui um bloquinho de malha para cada um como eu fiz ele de tungsteno ele não vai derreter né ele não tem temperatura de sobreaquecimento mais mais antigamente tinha então dois blocos de tungsteno abaixo deles né escadinha aqui de obsidiana que também não vai derreter a gente só tá colocando materiais aqui que não que não vão arregar para o calor tá essa é a ideia aqui então os cabos de automação aqui ó tá eles vão porque que eles vão ficar junto porque toda vez que detectar vai ligar o mesmo sistema tá então esse cabo de automação aqui ele vai descer lá para baixo de volta tudo outra vez é o problema é que aqui eu posso pular né é que eu posso pular e agora aqui que é o macete né qual que é o macete aqui é o seguinte eu vou precisar para cada um desses aqui uma memória alternada né não é mais memória alternada agora memória disparado nome né também de tungsteno e como é que ela vai funcionar ela tem a entrada deixa eu virar ela pior que ela tá bem do lado oposto para eu usar né ela tem que dar o reset o reset tem que bater vida do do sensor de cano e se eu colocar o reset assim fica escondido a parte onde que eu tenho que entrar vou colocar ele aqui ó então que aí eu passo um cano um um fio direto para o lado de lá assim ó e aí aqui eu vou dar um players putz nada a ver o que eu fiz aqui agora porque eu preciso tirar daqui e esse aqui vai encaixar aqui ó nada a ver nada a ver nossa é horrível não poder espelhar a porcaria do da memória disparada é horrível não pode espelhar ela mostra o máximo que você pode fazer é girar né rodar ela né então vou fazer o seguinte eu vou pôr ela assim por um mais dois para cima para eu ter espaço para passar né vou pôr ela assim e aí esse cara aqui ó ele entra aqui para ele dar o sinal de ligar certo aqui eu vou dar um players e esse cara aqui ele vai entrar aqui por trás e eu vou dar um players aqui porque que eu não posso colocar ele aqui desse lado aqui porque se eu colocar uma ponte em cima do se eu colocar uma ponte assim ó o jogo acusa que tá sobrepondo portas tá então eu tenho que colocar desse lado aqui ó ela vem desse lado tá mas de cobre não mano me ajuda aí pô cancela tô usando tungsten e o jogo me coloca cobre do nada tungsten aqui e ela vai aqui fazer assim ó e aí a saída dela é um cabo de automação e aqui qual que é o outro macete aqui o outro macete é que eu preciso dar um timer né precisa dar uma filtrada quando o foguete voltar né porque eu não posso deixar o sistema simplesmente ligar vou colocar um filtro aqui ó também de tungsten para colocar o filtro aqui ó dessa forma tá aí para eu dar o start nisso aqui tudo eu vou colocar aqui ó uma alavanca de sinal não pera aí ainda não deixa na hora que for ligar mesmo eu coloco aí estão construindo tudo e aí eu vou replicar essa automação desse outro lado aqui ó que aí eu preciso fazer né a mesma automação que eu fiz para ligar essa válvula aqui eu vou fazer do outro lado ó construiu o filtro aqui eu vou dar quanto tempo acho que uns 30 segundos tá bom aí 30 segundos aqui filtrados certo e aí agora aqui eu vou fazer a mesma automação só que eu vou puxar um pouco mais para fora né porque esse mesmo cabo aqui ó esse mesmo a pior que eu nossa senhora eu vou ter que descer ele por aqui e ele vai passar aqui ó porque ele vai conectar na mesma entrada ali ó vai fazer assim ó esse aqui copiar aqui ó deixa eu tirar isso aqui daqui para não me atrapalhar aí pronto agora eu vou copiar esta automação até aqui é até aqui e aí vou colar ela aqui assim é acho que é isso é exatamente isso aqui esse cabo aqui não existe esse cabo aqui não existe e aí esse daqui ele vai encaixar aqui pronto mais fácil assim do que ficar e aí tá tá ao contrário essa porcaria tá é embaixo esse aqui ó ele o reset dele é embaixo tá invertido com relação ao outro e aqui uma ponte aqui ó maria muito bom e é isso tá pronto a automação é isso aqui que a gente precisa para controlar a ida e a volta dos foguetes eu só deixar automática aqui né cabo de tungstênio aqui e e cabo de tungstênio aqui pronto quem tá no alerta amarelo aqui armazenador a barrela que eu tava trazendo para cá ó aí aqui eu acho que eu ainda ó mesmo esse foguete com módulo 2 módulo de pioneiro eu acho que ainda consigo colocar uma ala de carga e o nariz talvez aqui o broca cone deixa eu alterar aqui para broca cone vamos ver a falta tirar essa escada aqui uma escada ali me atrapalhando e aí acho que que eu consigo colocar um módulo de de carga nele e aí qualquer coisa né já já tá voando o problema é a parte interna desse foguete aqui eu vou ter a gente vai ter que fazer um esquema diferenciado nele certo e aí para este foguete aqui que é o beleza o nome dele beleza eles ainda não construíram aqui em cima beleza deixa eles chegarem aqui é falta eletricidade aqui tá opa o foguete tá pronto lá jogo me avisou mudar vamos lá buscar o resto de tungstênio aqui tem que conseguir limpar aqui tripulação ok volta para quad como é que tá a situação de como é que tá a situação deixa eu ver resumo da colônia vamos ver ver quantos quantos quilos falta de material para terminar essa conquista do 1 milhão de quase na metade 427 mil tá e aí depois que a gente tiver o como é o nome dele o isolante aí a gente vai ter uma recarga muito mais rápida né e com os canos isolantes aí sim a condutividade é zero aí é aí muda a brincadeira faltou construir aqui os módulos aqui é horrível nesse sistema de construção de ter que fazer duas vezes a mesma coisa aí beleza vamos ver se cabe a broca cone se eu trocar isso aqui com a broca cone construir não vai caber não vai caber só cabe a ala de carga pequena a grande não vai rolar no caso nenhuma ala grande boa caso de um bloco a um dois três quatro e tem cinco de altura eu teria que tirar alguns módulos pioneiro mas eu não posso tirar o módulo pioneiro que eu preciso dele para né volta de novo a construir o nariz tá bom tem espaço eu poderia colocar umas duas bateria né para deixar as bateria carregada a ver se cabe aqui umas duas bateria verdade cabe três eita foguete feio mano meu deus colocar escadinha aqui ó e mandar eles construir isso aqui construção sub-10 e também para construir essa parte aqui é vai demorar um pouco porque tá pronta aqui a automação acho que já né porque por enquanto nós vamos tá trabalhando com um por um né um quilo de cada vez deixa eu mudar aqui a automação para 30 segundos assim e aqui nós vamos tá trabalhando com um quilo de cada vez mas opa faltou uma ponte aqui marcelo e faltou levar a eletricidade lá para cima né e tem que levar para lá com cabos de tungstênio não posso vacilar aqui porque aqui vai esquentar viu cabos de tungstênio e e aí se não for tungstênio aqui eu vou trocar já agora até aqui pronto certo e aí esse cara aqui ele vai identificar o beleza esse aqui ele vai identificar o beleza e esse outro aqui vai ainda não tem nome nesse outro foguete quanto não tiver cápsula não tem nome esse foguete aqui eu acho que a gente não tem muito o que fazer com ele com relação a tipo ao que vai pegar então vamos ver se a gente consegue colocar nele tipo um módulo de de líquido carga de líquido para construir a ala de carga precisa de mil de aço né tem que fazer aço é porque com esse foguete aqui eu tô vou tentar e buscar aqui embaixo aqui ó não cadê o de hidrogênio que eu que eu tinha aqui ó mas é gás achei que era líquido hidrogênio em gás e muita água que mais tem aqui em volta é tem mais vou para mim tá aqui na outra ponta aqui ó dá para ir buscar vou para mim tá aqui direto numa viagem só apesar que eu acho que eu consigo ir para esse local aqui com uma viagem só também com os outros foguetes né acho que eu dei uma vacilada voltar esse aqui já acabou tudo ele zerou o esse campo aqui tá com menos 21 quilos aí sim mudar volta para casa depois a gente vai com ele para cá só para buscar mais vou para mim tá aqui nessa parte aqui e seria interessante verificar né esse tungstênio aqui mas não eu preciso da tubulação isolante para poder puxar isso aqui tranquilo que não vai arregaçar tudo não dá não essa aqui não dá já construiu aqui os módulos já construiu as baterias né o tamanho desse foguete bicho tamanho máximo automação tá pronta acho que eles já ligaram os cabos tá ligado tudo certinho qualidade do detector 33% a gente pode ter 0% tá pode ter 0% ele vai funcionar nesse esquema aqui não esquenta a cabeça e aí agora aqui para dar o start nesse sistema para gente fazer um teste né a gente faz um teste ou já vai direto para algum lugar não fazer o teste porque eu preciso subir e descer que eu tenho que ajeitar a a cápsula né cápsula de viagem então vou colocar aqui uma alavanca de sinal só para ela dar o startzinho não também posso colocar uma porta não né mas cala vanquinha aqui só para dar o né o motor de partida aqui ó tá depois que ela der esse primeiro sinal a gente não precisa mais tá dela a gente não precisa mais dela depois que ela desse primeiro sinal só para ela ligar só ela vai ligar ela vai dar o sinal verde pronto e aí eu já posso desligar ela agora e já posso desconstruir ela também mas só deixa ela desligada aqui ela não tá me atrapalhando tá vai carregar durante 30 segundos e vai liberar o sinal e aí as bombas vão começar a puxar 1 kg olha lá 1 kg de hidrogênio e 1 kg de oxigênio líquido eles vão passar pelo sistema né e aí vai carregar 900 kg aqui 900 kg aqui 900 kg aqui e 900 kg aqui depois ele quando ele der o sinal aqui ó o sinal de verdadeiro essa ponte tem que tomar cuidado com essas pontes é uma ponte de rocha sedimentar olha aqui que vacilo olha que vacilo uma ponte de rocha sedimentar seu lance foguete essa ponte derrete ponte de obsidiana aí agora sim pronto mas alguma ponte errada não não tudo certo tá ok os dois foguetes sendo carregados com combustível criogênico tá dessa forma é muito safe tá a gente não precisa se preocupar com o encanamento pode ver que eu fiz de obsidiana reparem a temperatura tá muito fora ó tá chegando a menos 32 aqui ó a temperatura do oxigênio líquido importa não importa o que o que importa é que aqui dentro tá ficando oxigênio é isso que importa tá é isso aí que importa só não importa se ele tá fora do range de temperatura para a gente o que importa é que ele tá ali dentro o o aqui o hidrogênio mesma coisa tá vendo 160 kg aqui a menos 162 é claro que se não fosse esse detalhe de trafegar um e um quilo né fora do range de temperatura é estaria quebrando todos os canos né mas se você ficar aí nesse um quilo para baixo você não precisa se preocupar tá não vai ter mudança de estado e aqui agora é só deixar carregar beleza aí enquanto ele carrega a gente vai aqui dentro agora qual que é o problema aqui dentro problema é que eu vou tirar esse cara daqui desmonta não quero ver mais esse cara aqui é aqui eu acho que é melhor trabalhar com os trajes normais né não porque eles ocupam menos espaço então é eu preciso fabricar eles né não tenho nenhum deles lá mas já vamos começar a montar aqui o esquema como é que eu vou trabalhar aqui eu vou usar a estação de traje né o ponto de checagem né de traje ele vai ficar virado para cá certo o material aqui pouco importa estação de traje então vai ser na verdade o material importa sim porque se der algum problema 1 2 3 4 5 6 7 8 pronto 8 estações de traje agora eu despiroquei vou subir até aqui aí aqui em cima eu vou fazer isso aqui o que que eu tô aprontando certo nós vamos precisar de e caramba aí os duplicantes estão tirando o traje ou filha da mãe para eles eles põe de volta nada na hora da saída acho que põe né o traje não tiver quebrado não eles não vão sair se ele fosse para sair para respirar eles já teriam saído já eu vou ter que cancelar essa estação é cancelar não desativar remoção já estava escolhido a opção não tá aqui ó somente com vagas e agora eu tenho que devolver os trajes para eles aqui senão vai dar ruim traje do gabriel filha da mãe ele tirou o traje de chumbo achei que eles não tiravam o traje aí o próximo traje é o gabriel ketchup o samuca quem mais vestiu o traje aí falta o samuca meu deus do céu mano é que filha da mãe sempre uma zica diferente né samuca e o atila e o atila pronto aí deixa eu desativar essa estação aqui que alguém faça caquinha certo e aí eu vou trabalhar aqui desse lado aqui um banheiro né para eles não sujar o traje muito importante esse banheiro pronto aí tá desativado agora né esse aqui é um um foguete que ele vai gerar 600 600 watts né o motor dele gera 600 watts e aí ainda tô com 3 bateria acumulada então tranquilão banheirinho aqui certo e nem precisa do higienizador tá nem precisa é é irrelevante esse bônus que vai dar que eu só preciso separar as salas que eu quero essa área grande que eu quero eu quero garantir o refeitório refeitório não restaurante então aqui a gente vai fechar com duas portas uma duas né saída de líquido é essa aqui então vai ter que fazer aquele esquema da da saída de líquido é passar aqui assim né assim ó que aí finaliza ali no canto ali mais importante é ter esse líquido guardado a volta por aqui a legal verdade tinha esquecido que não pode passar por cima da porta e finaliza aqui pronto e aí aqui nós vamos ter uma mesa de jantar duas três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro cinco seis sete oito é isso mesmo daria papo 9 na verdade porque eu posso por mais posso mais gente né é não precisa dar guardar a comida né botar esse bloquinho aqui e aí aqui preciso fazer o seguinte precisa chegar até aqui a saída do gás essa aqui ó então perfeito saída do gás oxigênio vai entrar aqui e vai acumular 20 kg aqui assim geladeira certo e energia né preciso energizar toda essa bagaça aqui adaptador de tomada nossa eu tenho que plugar ele em algum lugar fixo né pode ser aqui ó a geladeira não precisa estar plugada em nada só preciso dos trajes funcionando e agora preciso trazer oxigênio para cá e ter outra forma ainda de puxar oxigênio para dentro dos trajes eu posso pingar aqui dentro que eu posso colocar uma bomba vamos vamos pensar vamos pensar vamos pensar sabe que eu posso fazer eu posso tirar esse cara aqui ó desmonta e eu posso trazer oxigênio líquido para cá só que o problema de eu trazer oxigênio líquido para cá é que talvez eu esfri demais aqui dentro mas eu conseguiria né estrumbar aqui dentro de oxigênio vamos ver lá fora como é que tá os foguetes tá voltando já e já tá recolhendo ali ó beleza quanto tem de material ainda aqui para recolher 24 anos caramba subiu a quantidade tá e aí esse foguete aqui que ele precisa precisa de uma entrada de água né uma entrada satisfatória de água na verdade não é qualquer entrada de água quanto com a temperatura que tá essa água aqui 33 ok e essa aqui 22 melhor ainda já puxa daqui para baixo já sai com os canos adiabáticos e caramba tem que fazer um furo aqui né e aí ele esse cano vai entrar aqui ó assim e uma ponte aqui certo e aí pros trajes eu vou ter essas duas opções né eu vou poder bombear lá de dentro direto que me parece mais interessante do que puxar oxigênio por aqui né me pareceu mais interessante então o que que eu vou fazer aqui agora eu vou tirar vou desmontar esses dois aqui ó a maldade ó a minha maldade agora líquido ainda não tem oxigênio eu tenho tenho oxigênio sub 10 não tem nenhum disponível mas vai ter nesse momento até onde vai minha maldade bom manual põe aqui né ela não vai afetar a temperatura do oxigênio aqui embaixo direto porque porque esse caninho dela aqui é é isolado 100 por cento né esse cano local dela que é isolado 100 por cento único local dela que altera a temperatura é o corpo da bomba mesmo que eu consigo pôr um daqueles minerador roubou minerador putz aqui ó perfeito ele vai pegar certinho caso faça algum bloco de sempre o bloco é feito aqui ó em cima do galãozinho ó então aqui ele vai pegar perfeito aí é ativar alto engarrafar né não é lá na garrafa aqui ó ativar alto engarrafar o gabriel tá vindo trazer já então aí eu tenho essas duas opções agora eu posso tanto é preciso fabricar os trajes né minha fábrica de traje aqui bota aí para fazer atimo traje de cobre pode ser né pode ser sete mil duzentos e trinta e três unidades de caniço será que tá bom então eu preciso de fazer oito oito é vinte e sete né não oito é vinte e quatro dois mil e quatrocentos unidades o Douglas tá vindo fabricar os trajes e aí já vamos mandar entregar os trajes lá tá tá rolando e tá acontecendo uma coisinha aqui nesse episódio entrega 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 tá faltou um detalhezinho aqui mas eu posso mudar depois do foguete lançar que é o módulo de comando né ou então eu diminuo dois trajes aqui ó e me parece mais inteligente manter o módulo ó aqui tá valendo como refeitório mas a partir do momento que eu colocar um um vasinho de planta aqui ó já tem 14 kg já de oxigênio aqui dentro e aí que que eu acho que eu vou fazer acho que eu vou colocar a bomba aqui dentro sim ó e com as duas bombas aqui eu já ligo as tão desligada lá fora né tem que ligar as lá fora e tem que começar a puxar água pra cá porque tá começando a esfriar demais aqui dentro é talvez trocar esses canos não sei vamos ver como é que vai ficar quando eu puxar pra cá água se vai realmente se vai igualar essa temperatura aqui porque eu vou puxar bastante calor específico pra cá deixa eu só dar uma abridinha aqui pra poder construir só esse cano que faltou e aqui eu tenho que ligar na eletricidade né pode ser esse cabo aqui mesmo mas tem que ser de tungstênio não tem jeito assim que que tá dando esses picos de energia no cabo de alta tensão pressão ter visto ele piscar vermelho será que eu passei de 20k de consumo hum tá batendo 18 em eita tá batendo hehehehe tô chegando no limite do cabo de 20k é uma hora tinha que acontecer né foguete voltou começou a entrega do material o pior que eu abri bem na hora que o foguete voltou né será que pingou alguma coisa errada aqui parece que não não parece que não parece que tá tudo certo será que tá faltando água aqui que tá acontecendo não poderia faltar água aqui não poderia faltar água aqui porque é um loop toda vez que sobra ah é porque eu abri aqui tá certo não pode faltar sim pode faltar sim eu tirei o loop aqui né daqui ó o loop ele vai até aqui só não fiz nenhum buffer deveria ter feito um buffer aqui pelo menos ó deveria ter feito deveria não vou fazer ainda dá tempo né não o jogo não acabou pô já faz um bufferzinho aqui ó um aqui e outro aqui ó nunca se sabe né quando vai dar um uma coisa errada esse vem até na verdade aqui né e aí o players ele é aplicado aqui e aqui do outro lado a mesma coisa é na verdade não é a mesma coisa não é aplicado aqui só que aqui o cano vem para cá né porque o reservatório de líquido não dá para mudar o lado dele aí agora eu tenho um buffer de 5 toneladas de cada lado aqui já deveria ter muito tempo bom tá enchendo a bateria deve tá enchendo os trajes nesse momento não porque eu não coloquei tubulação parabéns essa tubulação encaixa aqui e aí eu dou players aqui é realmente tá frio tá frio a água tá não tá aguentando o tranco não vou ter que trocar aqui para canos adiabásicos para aumentar essa massa aqui dentro que droga mano ou então né fazer entrar uma água mais quente aqui vamos fazer entrar uma água mais quente deixei do lado de fora né só para dar essa igualada na temperatura cancela aqui e vamos puxar uma água aqui tipo essa aqui da turbina aqui 95 graus interessante gostei dessa aqui vamos puxar ela para cá e para cá gostei disso aqui vamos ver o que vai acontecer só que eu vou tirar água ali de dentro né é não é uma boa ideia não eu tenho água quente vindo de outro lugar aqui ó a água das água das células que eu vou tirar agora a água daqui de dentro não tem nenhum caminho possível a não ser que eu coloque uma ponte aqui ó tipo uma ponte aqui assim e aí uma ponte meu deus do céu que eu fiz aqui peraí como é que eu vou passar por aqui agora não tá mais fácil ir por fora é também mais fácil aí por fora saudade do mod de teleporte líquido é meu deus do céu na que zona esse aqui é o filtro nem lembro mais porque eu coloquei a lembrei que tava correndo risco de entrar coisa errada aqui né então esse cano aqui não tem mais esse cano aqui não tem mais e aí se eu subir passar por aqui eu consigo descer a água por aqui encaixar aqui é isso mesmo então vamos lá sobe por aqui aí sobe até aqui vem por aqui passa por aqui eu vou ter que abrir a porta né tomar chapuletada ali do do cascudo e agora as pontes show de pontes uma aqui uma aqui uma aqui e uma aqui aí beleza e aí com isso eu consigo levar água quente lá para dentro do foguete e dá uma amenizada naquela temperatura que ficou lá dentro e aí eu posso manter esse esquema de e ir levando para lá o oxigênio líquido tá vendo que eu tô tirando muito oxigênio líquido daqui tem que tomar cuidado com a pressão lá já tá em 64 kg só que ainda tá enchendo os trajes né deixa rolar tá vendo eles trazem de 200 em 200 kg cada garrafa dessa aqui é um traje cheio cada garrafinha dessa aqui é um traje cheio vamos solicitar traje sub 10 quebrou o cano aqui ó vamos ver se tá vindo água quente para cá não tá que meus duplicantes são muito ocupado entendeu eles têm um monte de coisa para fazer eles não podem ficar fazendo essas coisas que eu mando eles têm que fazer outras coisas tem que liberar essa porta aqui para eles poderem passar senão eles vão construir esses canos aqui aí tem que mandar eles pôr na sub 10 né que aí eles entendem como é que funciona o negócio quem é que manda no negócio sobe essa água quente aí 88 graus acho que vai dar uma amenizada lá dentro né saber que meus duplicantes a gente vai tomar um couro desse cascudo aqui pronto beleza cancela a entrada aqui e agora vai começar a entrar lá uma agulha a 88 graus vamos ver o que aconteceu lá dentro termodinâmica entra em ação acho que é isso né agora sim né estamos falando de coisa séria agora essa temperatura vai ser transportada para fora né e vai dar uma igualada aqui então para cada 80 kg de água do lado de fora tem que tirar esses dois aqui eu tenho que colocar aqui o cabine de de comando né e um vaso eu tenho que transformar isso aqui ainda não é muita coisa vaso aéreo põe aqui e tem que aí beleza e tá enchendo os trajes ó não pode faltar energia inaceitável é chegou no limite dos cabos de 20k em é isso aqui é temporário só né esse cabo entrando aqui nessa bateria aqui é temporário que planta eu posso pôr aqui agora é o cacto né e traz para acabar rotando então eu tô com 82 kg por bloco 82 kg por bloco significa que cada bloco desse aqui mantém um duplicante meu vivo em um ciclo só que né se eu não tirar os trajes dele deles de chumbo eles conseguem fazer a viagem inteira sem gastar nada de oxigênio aqui de dentro e eles só vão começar a usar depois que eles vierem para cá e a gente vai trabalhar com os trajes normais porque eles ocupam menos espaço aqui dentro né então não tem problema eles dormirem no chão eles só não podem fazer xixi no chão e não podem fazer xixi no traje também né então é importante ter o banheiro aqui sim e agora aqui ó tá vendo a água já tá 35 graus e diminuindo será que não vai dar nota menos 40 e aí tá porque tudo que tá aqui dentro resfriou né acho que tá bom já de oxigênio vou desmontar aqui botar o traje de volta temperatura da água tá descendo muito rápido então é 80 kg para cada 10 kg de água né tá aqui a proporção tá essa e o certo era ser 40 kg né para cada cano de água era para ser a metade metal dobro caso do calor específico então o jogo tá acusando aqui maquinária industrial a bomba é maquinária industrial não sabia não não sabia que a bomba fazia perdeu como são os trajes e agora me pegou de surpresa colocar aqui o bódulo de comando na estação de controle do foguete colocar ela aqui e aqui eu tenho espaço para um dois três quatro cinco seis duplicantes certo e eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito trajes perfeito dois trajes reservas acho que melhor do que eu levar trás dois trás reserva é eu levar o co de caniço né para poder reparar o traje lá na estação de controle do foguete agora vamos bloquear né porque só aqui que a gente pode bloquear para eles não acessarem as dependências aqui e essa temperatura vai subir ou não vai tá subindo já tá em menos 34 perfeito tá bom deixar finalizar isso aqui carregar os outros trajes né no próximo episódio a gente continua aqui esse aqui é um foguete de colonização tá esse aqui é de colonização e esse aqui provavelmente vai ser de extração beleza finaliza esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí I feelin' way too far